Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Começaram os tempos felizes. Glória a vós que vencestes a morte, e brilhais com o Pai e sumo bem, e a chama de amor, santo Espírito, pelos séculos eternos. Amém. Aleluia. 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 Senhor, que desça sobre mim a vossa graça, e a vossa salvação que prometestes. Esta será a minha resposta aos que me insultam. Eu conto com a palavra do Senhor. Amém. 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 Esperando, esperei no Senhor Inclinando-se, ouvi o meu clamor Retirou-me da cova da morte E de um charco de lodo e de lama Colocou os meus pés sobre a rocha Devolveu a firmeza a meus passos Canto novo ele pôs em meus lábios Um poema em louvor ao Senhor Muitos vejam, respeitem, adorem E esperem em Deus confiantes É feliz quem a Deus se confia Quem não segue os que adoram os ídolos E se perdem por falsos caminhos Quão imenso, Senhor, vossos feitos Maravilhas fizestes por nós Quem a vós poderá comparar-se Nos desígnios a nosso respeito Eu quisera, Senhor, publicá-los Mas são tantos quem pode contá-los Sacrifício e oblação não quisestes Mas abriste, Senhor, meus ouvidos Não pedistes ofertas nem vítimas Holocaustos por nossos pecados E então eu vos disse, eis que venho Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a vossa vontade Guardo em meu coração vossa lei Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vossa vez não fecheis os meus lábios Proclamei toda a vossa justiça Sem retê-la no meu coração Vosso auxílio e lealdade narrei Não calei vossa graça em verdade Na presença da grande assembleia Não negueis para mim vosso amor Vossa graça em verdade me guardei Pois desgraça sem conta me cerca Minhas culpas me agarram, me prendem E assim já nem posso enxergar Meus pecados são mais numerosos Que os cabelos da minha cabeça Desfaleço e me foge o alento Dignai-vos, Senhor, libertar-me Vinde logo, Senhor, socorrer-me Mas se alegre em vós rejubile Todo ser que vos busca, Senhor Digam sempre, é grande o Senhor Os que buscam em vós seu auxílio Eu sou pobre, infeliz, desvalido Porém guarda o Senhor minha vida E por mim se destobra em carinho Vós me sois salvação e auxílio Vinde logo, Senhor, não tardeis Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Aleluia 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 Vi o Filho do Homem que me disse Não tenhas medo Eu sou o primeiro e o último Aquele que vive Estive morto Mas agora estou vivo para sempre Eu tenho a chave da morte E da região dos mortos O Senhor ressurgiu realmente Aleluia E apareceu a Simão Aleluia Aleluia Concedei ao Deus Que vejamos frutificar em toda a nossa vida As graças do mistério pascal Que instituístes na vossa misericórdia Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.